Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso da fórmula resolutiva, a fórmula quadrática, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá? Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente do termo em x² vale 98 e, normalmente, ele é indicado pela letra A. Então, neste caso, o A vale 98. O coeficiente do termo em x, neste caso, vale menos 7. É importante você lembrar do sinal. Então, o B vale menos 7. O c corresponde ao coeficiente independente de x, e, neste caso, ele vale menos 3. Pronto! Agora que nós já conhecemos os coeficientes, podemos seguir em frente calculando o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. B² menos 4 vezes A vezes c. Esta é a sua fórmula. Vamos ver qual que é o valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau. Agora, o B a gente sabe que vale menos 7. Como ele é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses. E o B aparece ao quadrado. Então, menos 7 ao quadrado. Temos o menos 4 da fórmula. Ele vai multiplicar o valor do A. Bom, o A, neste caso, vale 98. Aqui está. Em seguida, a gente vai multiplicar também pelo valor do C. Veja que o C vale menos 3. Já que ele é negativo, eu coloco entre parênteses bem aqui. E a gente segue em frente em uma boa. Bem aqui, nós temos uma potência. Menos 7 entre parênteses ao quadrado. Menos 7 entre parênteses assim ao quadrado é o mesmo que menos 7 vezes menos 7. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 7 vezes 7 é 49. Então, menos 7 entre parênteses ao quadrado é igual a 49. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Em seguida, a gente tem menos 4 vezes 98. E isso é igual a menos 360 mais 32. 392 menos 392 é o resultado dessa continha. Se você precisar, verifique. Veja que a gente ainda vai multiplicar ali por menos 3. Ótimo! E agora, professor, talvez você queira fazer essa continha, né? Mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. Acompanhe. Na multiplicação de dois números com sinais negativos, o resultado vai ser positivo. E 3 vezes 392. Quanto que é? É 900 mais 270, que dá 1170 mais 6. É 1176. Se você precisar, verifique. Agora, vai ficando cada vez mais fácil, hein? Finalmente, 49 mais 1176 é igual a 1225. E essa parte acabou. O delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 1225. O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, a fórmula quadrática, para resolver a equação. Ela é assim. Tem um traço grande de fração. Acima dele, eu tenho o oposto do valor do V. Uma vez, eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. Por isso que eu calculo delta aqui nesse passo. E no denominador, aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica a aplicação dessa fórmula neste caso. Começamos pelo oposto do valor do B. O B aqui vale menos 7. O oposto de menos 7 é 7. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 1225, eu vou te dizer, é 35. Porque 35 é aquele número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 1225. Então, a raiz quadrada de 1225 é 35. Beleza? Então, coloquei aqui a raiz quadrada do delta e no denominador aparece o dobro do valor do A. Veja que, neste caso, o A é 98. O dobro de 98 é o quê? 180 mais 16 é 196. Se você precisar, verifique. Como o delta foi positivo, veja que o delta foi 1225, nós vamos ter duas soluções diferentes. Uma delas, quando eu fizer a continha aqui com mais, outra quando eu fizer a continha com menos. Então, o que a gente vai fazer agora é encontrar essas duas soluções. Elas vão ser soluções diferentes. Vejamos. Fazendo a continha com mais, 7 mais 35 resulta em 42 aqui no numerador. Veja que o denominador é 196. Eu vou escrever bem aqui. E a próxima solução é quando eu faço a continha com menos. 7 menos 35, repetindo, 7 menos 35 é igual a menos 28. Se você precisar, verifique. E o denominador é 196. Aqui está pronto. Nós já estamos prontos para escrever o conjunto solução. É dentro do conjunto solução que nós guardamos as raízes, as soluções, esses valores que nós encontramos. Vejamos como vai ficar neste caso. Eu gosto de guardar essas soluções aqui dentro do conjunto solução na forma simplificada. Esse menos aqui eu posso colocar na frente da fração. E essa fração, ela pode ser simplificada. Basta dividir em cima e embaixo por 28. 28 dividido por 28 é igual a 1. E 196 dividido por 28 é igual a 7. Até porque 7 vezes 28 dá 196. Então, repetindo, eu peguei essa solução aqui, coloquei o menos na frente da fração e simplifiquei por 28. 28 dividido por 28 é 1. 196 dividido por 28 é 7. Até porque 7 vezes 28 dá 196. Se você precisar, verifique. Essa outra solução aqui, eu também vou guardar aqui. E veja só, eu também vou simplificar. É claro que eu vou simplificar. Aqui dá para a gente dividir tanto o numerador quanto o denominador por 14. Isso mesmo, 42 dividido por 14 é igual a 3. E eu vou te dizer, 196 dividido por 14 é o próprio 14. Então, as soluções na forma simplificada são menos 1 sétimo e 3 quatorzeavos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas online de matemática comigo, professor Demócles Rocha, envie mensagem para 98726 5376. Aí a gente pode combinar o horário e o valor da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho